Em votação, o projeto de lei de conversão é salvado destaques. Orientação de bancada, PT, deputado N, deputado Zaratini. Presidente, será o deputado Carlos Zaratini que vai encaminhar. Presidente, senhores deputados e deputadas, o PT orienta favoravelmente a esse projeto de lei de conversão do deputado Orlando Silva e parabeniza pelo seu trabalho que pela forma como conseguiu avançar em diversos atos. Inclusive, apoiamos a sua reformulação do que diz respeito ao limite de três salários mínimos baseado nos três últimos salários. É um avanço bastante importante e tem o nosso total apoio. E gostaríamos também de ressaltar que vamos batalhar pela prorrogação desse programa, principalmente para atender emprego de trabalhadores brasileiros e principalmente para atender as pequenas e microempresas que precisam disso para continuar mantendo as suas atividades. Mas, senhor presidente, eu não poderia deixar de falar aqui do nosso espanto com as declarações do presidente da República, que são cada vez mais graves. O que ele disse em relação às investigações, ao dizer que chega ao limite, e o seu filho Eduardo Bolsonaro, deputado desta casa, ao dizer que chegou o momento de ruptura, é inadmissível, senhor presidente. Nós temos que nos solidarizar com o Supremo Tribunal Federal, que vem fazendo o seu trabalho, fazendo investigações, tomando decisões, que tem toda a legitimidade para tomar. Eu acredito claramente que nós temos que manter a ordem democrática nesse país. E não cabe aqui nenhum arrobo do presidente, nenhuma provocação para tentar levar uma ruptura democrática e constitucional em nosso país. Nós temos que garantir a ordem democrática. É para isso que existe o Congresso Nacional, é para isso que existe o Supremo Tribunal Federal, e o presidente deveria ser o maior interessado nessa manutenção da ordem democrática. Até porque ele foi eleito pelo voto da maioria dos brasileiros, e prestou um juramento a essa Constituição. Portanto, deve acatar, deve sim se submeter a investigações, assim como todos aqueles que participam do gabinete do ódio, devem ser investigados, e a indústria de fake news tem que ser desmontada pelo bem da democracia em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.